Aí, começar o empilhamento e processamento da foto do Fernando. Eu nem ia gravar, mas já que eu tô fazendo mesmo, então... Já grava, já. Vou abrir uma foto aqui só pra verificar se a Bayer dele é RGGB mesmo. É, RGGB, 35, tá tudo certo. Tem até um meteorozinho aqui, ó. Meio... É, meteoro mesmo. Na verdade, talvez seja flare. Se ele aparecer no segundo frame aqui, é flare. Tá, é meteoro. Não é flare, não. Bem, deixa eu empilhar aqui. Eu vou empilhar manualmente, porque como a foto tem muito ruído, excessivamente, então, talvez ajude a empilhar manualmente. Vou pegar, tipo, todos os darks. Vou selecionar o diretório. Colocar dentro dessa pasta stack. Vou criar um nome dark aqui, só pra ele não misturar tudo. E deixar rolando. Aí, conforme for entrando nos processos aqui, eu vou acelerar pra não ter que ficar... Pra não ter que ficar, tipo, esperando durante o vídeo, né? Economizar espaço. Vou só pausar aqui. Pronto, terminou aqui. Agora eu vou abrir o Image Calibration. Calibration, não precisa fazer debar nos lights, já que ele já puxa automaticamente por aqui. Pelo menos em celular, geralmente puxa. Vou testar isso agora no seu... Só joga todos os frames. Vai aqui no Master Dark. Ah, primeiro, antes de fazer isso aqui, tem que empilhar o dark, né? Tava esquecendo já. Vai lá na pasta onde salvou o debar do dark. Seleciona tudo. E empilha. Pausar de novo. Tá. Aí, terminou aqui. É bem rapidinho. Ele vai aparecer aqui o dark, né? O Master Dark. Vai ter que pegar esse arquivo, salvar ele... Na pasta lá, pra ficar mais fácil. Colocar aqui Master Dark. Deixa eu colocar qualquer nome. Aí vem aqui no Image Calibration. Abre a pasta de Master Dark. Vai lá onde salvou o Master Dark e abre. Como não tem flat, eu vou desmarcar aqui. É só selecionar o diretório pra onde esses frames calibrados vão. Eu vou colocar aqui Calibre, qualquer coisa. Selecionar e dar Enter. Aqui ele vai já puxar a Bayer, porque tá com esse Enable CFA. E como tá no automático, ele já vai puxar o RGB do sensor. Então não precisa fazer, tipo, o Dbar para calibrar, né? Ele já vai sair um arquivo só, ao invés de ter que gerar dois, que nem no Pixinsight Pirata. E agora é só esperar. Vou pausar de novo. Aí, terminou. Aqui pode fechar. Agora abrir o Cosmic Correction. Seleciona onde salvou a calibração. Seleciona tudo. Pega um frame de referência aqui no meio, por exemplo. Ative Stretch. Pra ver que ele já deu uma reduzida boa no ruído, ó. Agora tem que pegar um frame desse e jogar no referência só que antes. Tem que colocar o Master Dark aqui. Pra ele fazer uma segunda varredura na imagem, né? Pra ajudar a tirar os hotpixels. Ative o Auto Detect. Preview. Aqui é bom colocar no máximo pra enxergar melhor. Aqui eu sei, geralmente, que é aqui pra baixo a barrinha. Olha, já pegou bastante hotpixels aqui. Provavelmente no vídeo não vai dar pra ver. Mas isso aqui é questão de tato, né? Tem que ir mexendo. Sim, tá bom. Esse aqui eu não lembro. Onde ficava mais ou menos bom. Esse aqui tem que tomar cuidado, porque se você forçar muito, ele lambe a foto. Começa a pegar, tipo, o pixel bom e deletar. Sim, tá bom. Vou usar o Auto Detect também. Esse aqui geralmente é 1.8, 1.5. Fica bom. Tá bom. Esse aqui pegou bastante. Sim, acho que tá ótimo já. Vou testar o Code. Vamos ver se compensa usar ele aqui. Esse aqui eu vou deixar 1.6. Ele pega esses pixels que estão pretos, depois de remover. E arruma. Assim a probabilidade de dar rastro de ruído é menor. Só isso. Agora seleciona, tipo, uma pasta aqui. Digita SED, Cosmetic Correction. Seleciona ela. E dá Play de novo. Essa parte eu acho que eu não vou nem cortar. É, cortava, hein? Fica leve o vídeo. Terminou tudo. Pode fechar o Cosmetic Correction. Eu vou abrir um aqui só pra... Ver a situação, como é que tá. Aparentemente tudo certo. Se pegar, tipo, um frame original pra comparar com isso aqui. Já tem uma diferença já. De ruído. Naturalmente isso não vai dar pra ver, mas, tipo, aqui tem bem menos ruído do que aqui. Pode fechar os dois. Agora vai abrir o Star Alignment. Eu vou abrir de novo o frame aqui, só pra usar de referência, né? Porque ele precisa. Seleciona geralmente o meio. O frame aqui tá bom. Arrasta, seleciona a referência. Vai lá no Stack, Calibre, Cosmetic Correction. Seleciona tudo. Seleciona o Output. Colocar a Lean. Eu não sei se eu vou ter que mexer em alguma configuração, já que tá com muito ruído. Talvez eu tenha que aumentar a sensibilidade. Mas eu acho que assim já vai ir. Pausar de novo. E voltar como terminar. Terminou. Pode fechar o Star Alignment. Eu vou só passar no Blink pra ver se ele realmente alinhou de fato. Que às vezes ele pode dar algum problema no alinhar direito. Abre um pouco de foto. E aí alinhou certinho. Sem erros. Pode fechar. Fecha esse aqui também. Agora vai na Integration. Primeira coisa, já desabilita isso aqui. No Normalization. Porque não tem... Nós não fizemos o local Normalization. Não precisa nessa foto. Deixa isso habilitado. Pega os frames. Ctrl A. Joga tudo aí dentro. E bota pra empilhar. Eu vou pausar e quando terminar eu... Eu volto. Terminou já. Demorou dois minutinhos. Só ver se alinhou tudo certo. Bem, tá bem alinhado. Agora pode fechar isso aqui. Vim aqui. Abrir já os processos normais. Que eu já vou processar a imagem. Isso aqui pode fechar. Vou rodar a imagem. Um pouquinho arrastado. Mas tá bom. Vou salvar o Master Light. Só pra... Não editar o Master Light. Se não, depois tem que empilhar de novo. Pronto. Vou passar só... Uma B.A. na imagem. Só pra ver... Mais ou menos o que... O que vai dar pra puxar. Se tem ainda o Alknoise no fundo, etc. Ainda tem um pouquinho de Alknoise. Mas... Esse restinho aqui dá pra mascarar. Provavelmente. Dá pra puxar bem. Tá bom. Eu vou já passar o Blur. Que aí as estrelas vão ficar sem rastro. Daí eu só... Assista o Arnet pra fazer DB. Tá bom. Que aí as estrelas vão ficar sem rastro. Tchau. Selecionei errado. Isso aqui tem que ser na faixa dos 15 mesmo. E aqui que é 65. Fica até mais de 65. Colocar 85 logo. Pronto. Agora é só apagar o da Via Láctea. Tudo. Dá até pra colocar pixel ainda maior. E colocar manualmente. Em vez de ter que ficar apagando. Acho que é mais fácil. Vou tirar da árvore aqui também. Que senão vai clipar tudo. Acho que assim está de bom tamanho. Colocar aqui divisão. Colocar aqui divisão. Descartar. Normalizar. Aqui abaixa pra 2 de novo. E agora sai refinando. Deixa eu substrair pra ver. Subtrair. Subtrair funcionou melhor. Coloca aqui. Pode fechar. E abre aqui e coloca. Peraí. Tem que diminuir mais o ponto. Colocar 8. 8 é grande ainda. Estava colocando errado. Aqui. Só pra ele. Não clipar essa região. Medfield é chato de fazer DB. As demais regiões. Eu acho que não precisa. Não precisa. Tá vendo que agora ele não escureceu nenhuma dessas regiões escuras. Aqui ainda está um pouco. Então vai de novo. Pode fechar. Ah, na verdade pera. Acabei fechando errado. Clica. Clica. Aqui pode fechar. Ctrl A. Subir um pouco aqui pra ele ficar mais certinho. Escurecer essa região. Pronto. Tá certo. Testar até se o Division está funcionando agora. Tá, funcionou. Vou dar só um ponto aqui embaixo. Pronto. Agora está certinho. Pode fechar. Esse aqui deixa minimizado. Que talvez eu tenha que reaproveitar depois. Não esquece de... Deixar aqui salvo também. Agora eu vou fazer só um teste. Pra ver se ele ficou estourado. Provavelmente ficou. Daí tem que fazer algumas alterações pra ficar certo de novo. Tá muito estourado não. Mas eu vou arrumar aqui ainda. Só aumentar um pouco a exposição da foto sem estrela. Porque senão ele tipo... Deixa igual a outra. E fica meio zoado. Não fica tipo... Certo. Só aumentar o stretch dela. Deixar salvo aqui também. Agora acho que foi demais o stretch. É, foi demais. Parece que não fez diferença em nenhuma. De fato não fez. Deixar salvo aqui. Deixar salvo aqui. Deixar salvo aí. Amor t保存 foi demais o esquema. Bom, é na verdade. Amor t Iisito. Eu tô shippando manga Tá claro demais Por isso que tá ficando a estrela pequena A estrela tem que ficar grande na verdade Vamos ver Dá mais stretch Acho que aqui é o ideal Não, volta um Agora acho que tá certo Tá certinho agora Isso aqui pode fechar Segue a deixa eu deixar tudo junto aqui Porque talvez ainda precise revisar ele Agora eu vou neutralizar o fundo Vamos ver se ele consegue puxar A plate solve Eu acho que não Mas custa tentar Vê se ele acha Running chicken Não lembro qual que é o O NGC dela Deixa eu não Sim, ele deve achar Eu acho que ele não vai puxar Mas não custa tentar É, esquece Fazer a calibração normal Depois do blu Ele fica meio bugado E com o celular já é bugado antes Neutralizar o fundo primeiro Neutralizar o fundo primeiro Acho que não vai precisar nem calibrar A neutralização de fundo Já ficou certo Deixa eu conferir se não tá pausado Vai saber Tá Agora Eu vou fazer stretch da imagem Espera Eu não preciso ativar esse Esse coisa aqui Eu não preciso ativar esse Eu não preciso ativar esse Pronto, eu já fiz uma parte do stretch Aí agora eu venho aqui No Instagram Transformation Dou uma puxada maior Pra ele ir recuperando o contraste Porque senão acaba ficando muito flat a imagem Será que 2 dá certo? Acho que aqui Vou fazer assim Ver se dá pra aplicar mais algum stretch Por aqui Isso aqui é Você tem que ir testando Faz um pouco stretch Aumenta um pouco o contraste Faz mais stretch Aumenta mais contraste Até você ver que a imagem Tá com todos os detalhes revelados Mas ao mesmo tempo Não perdeu Tipo A profundidade Não tá tipo flat Quanto mais flat E outras coisas Desconfiguradas Ele acaba deixando a imagem flat Sem detalhe Aí agora foi demais Só Só ver Mas já deu pra ver Que foi meio forte demais Dá pra aproveitar Mas é que esses dados Estão muito ruidosos Mas não queria dar tanto stretch Fazer o seguinte Deixar assim Vou deixar assim mesmo Com esse stretch Aí eu Corrijo o restinho aqui Tirar essa preview do meio Corrijo o restinho Nas curvas O fundo vai ter que ficar escuro Porque senão vai ficar Tudo cheio de ruído Já foi demais Acho que tá bom Tá Agora eu vou passar A primeira redução de ruído Antes de passar o Noise Exterminator Eu acho que eu vou reduzir O ruído de cor Ah Já passaram direto pra ver Já tá aberto aqui Colocar 40 Só pra ver se ele dá conta De reduzir esse ruído de cor Ao invés de eu ter que usar A redução de cor padrão Do Pixinsight É Dá conta ele até deu Mas eu vou testar Com a redução do Pixinsight Junto Antes né Chroma Noise Reduction E aí E aí E aí E aí E aí E aí E deu a hora de passar até mais uma Mas eu vou passar o Noise direto agora Em 60 Tem ruído pra peste, né Então tem que abusar um pouco do Noise também Pronto Agora Eu vou dar um Stretch comum Aumentar um pouco que tá meio escuro E vou tirar as estrelas Que agora eu vou começar a trabalhar um pouco na foto Porque ela tá bem sofrida A melhor coisa que eu vou fazer aqui é tentar tirar um pouco da cor do fundo Só que pra eu fazer isso eu tenho que fazer uma Range Mask Ou usar o Galaxy Max Editor Mas eu prefiro fazer o Range Mask Que ela é mais certeira Sabe É, nesse caso aqui ela não vai ser certeira não Tentar fazer algo assim Business Smooth Desativa O ideal é que ele pegue o mínimo de ruído aqui do fundo Porque é justamente eles que eu quero tirar Então não tem por que pegar Tá Tá Vou testar assim Pra ver o quanto que eu consigo reduzir Sem pegar Sem pegar Atrapalhar muito a cor Apertar Ctrl M Inverter Máscara Aí toda a região que está de roxo aqui no meu Ele vai proteger Só que ele ainda pega um pouco de ruído que ele vai proteger Mas aí não tem problema Depois eu vejo Eu vou no Curves Saturation E eu posso tipo aumentar Ou diminuir Como tem ruído de cor pra caramba Eu vou diminuir um pouco Bem pouco Só pra dar o início de uma mascarada Nesse monte de quadriculado colorido aqui Pronto Só isso mesmo Aí pega aqui Ctrl M Pode tirar a máscara Não vou usar ela mais agora Fecha aqui Fecha aqui Deixa o Range Mask de canto Vou aumentar um pouco pra ver melhor a foto E agora Eu vou tentar calibrar essa foto manualmente Adicionar uma preview no fundo Uma preview na nebulosa Não é a galáxia Não é a galáxia né É... Pelo color calibration Antigo Provavelmente automático ele vai fazer cagada Fez, fez cagada Então eu vou no manual Só tirar Essa opção aqui E entrar no manual Como ela tá meio verde Você tira o ganho do canal verde Pra ver no que dá Ó... Já deu uma alaranjada na... Na... Via Láctea né Tirar um pouco do verde Tirar mais verde Tá de bom tamanho aqui Pode fechar Fecha preview Agora eu vou no... No... No SNR Coloco pra tirar uns 40 de... De green Já removi o restinho do verde Beleza Porém aqui as bordas estão com cor diferente Tá... Isso aqui eu vou resolver... Isso aqui é DBE Provavelmente se eu colocasse um ponto de elemento aqui Ele ia dar uma melhorada no contraste Mas aqui como já tá mais avançado Eu vou... Vou... Resolver por aqui Adicionar uma elipse Esse aqui é o Galaxy Mask Editor né Adicionar mais ou menos aqui assim Que é onde que tá com contraste diferente Dou ok Ele vai gerar a máscara Pra eu proteger de fato Eu vou dar uma estourada nessa máscara aqui Pra ele realmente Não deixar pegar na região que tá branca Que aqui ele só tá protegendo muito bem no centro né Tá... Ele fez uma... Quase certo Eu vou aumentar um pouco mais ela Só aumentar o brilho dela Que ele protege melhor Talvez eu tenha que aumentar a difusão dela Mas... Eu apertei rápido Eu vou inverter ela Eu vou inverter ela Porque eu quero proteger né Na verdade... Fazer... Fazer normal mesmo Aumentar o contraste dela normal Tirar a poluição aqui Tá muito... Cheia de coisa Já ficou um pouco melhor Já ficou um pouco melhor Pronto... Resolveu Agora eu pego ela Inverto E agora eu vou tentar mexer nas cores Eu acho que ele vai saturar só em volta Então mexer... Fica algo assim hein Pronto... Ele vai ficar esquisito mas é... É porque eu quero equilibrar né Eu quero deixar tudo igual Aí assim eu arrumo tudo pelo... Pelo Color Calibration né Ele consegue ajustar melhor quando tá tudo igual Ó... Adicionar outra preview Adicionar outra preview Color Calibration Coloca cada preview no seu devido lugar Desativa o automático E muda pro manual Aqui como tá roxo Então eu vou tirar o azul E ver no que dá Ó... Tira mais um pouco do azul Já deu uma melhorada na cor dela ó... Só que como tá ficando meio verde... Tira um pouco do verde também Pronto... Acho que assim é o ideal Vou fechar... Tá... Agora eu vou fazer uma máscara pra proteger... A Via Láctea né... Fazer uma máscara pelo game mesmo Já que o Range Mask não tá dando conta Delete essa máscara aqui Adicionar uma máscara nova E coloca tudo Pra ele pegar ela inteira Que o resto... O resto eu vou meio que... Só trabalhar nele né Isolar Dá OK Vem no Instagram Ele tem que dar um estourão na Via Láctea Tirar o Outstretch Pra ela ficar mais escurinha Pra conseguir enxergar né Tirar as previews Que não vai precisar mais dela por enquanto Adiciona Ver se ela tá protegendo Aumentar... Aumentar... Aumentar um pouco Pra ela pegar ainda mais né... As bordas Pronto... Agora tá certo Aperta CTRL M Inverte a máscara Assim ele protege a Via Láctea Aí aqui eu posso dar uma brincada melhor Eu posso tacar... O Chroma Noise Reduction Eu não sei o que tanto o Pixinsight faz de Chroma Reduction... Eu não sei o que tanto o Pixinsight faz de Chroma Reduction... Pra demorar assim né... Mas... O importante aqui fica bom Tá... Eu vou passar mais uma... Porque os cantos ainda tá muito roxo E depois disso eu vou tirar um pouco da saturação do fundo Pra ficar mais saturado só na nebulosa Porque o resto meio que não importa Fundo é preto Não tem cor no fundo Como essa foto não tem primeiro plano Então não tem nem... Não fica nem interessante deixar o fundo colorido Que as vezes sei lá... Numa White Field Talvez agregue um pouco Deixar ele meio azulado Pra... Se misturar com a poluição luminosa Mas assim não Assim fica... Fica muito melhor deixar ele neutro Tá... O resto... O ruído de cor já saiu... Só tem cor agora... Agora eu vou na saturação... Nas curvas... E aqui eu posso controlar... Ele vai mexer só no fundo... Não vai mexer na nebulosa... Tirar um bocado aqui... Vou olhar principalmente ali por cima... Por enquanto de início está bom... Ainda vou tirar mais um tiquinho... Não... Deixa assim... Deixa assim... Porque ali pegou um pouco aqui... É melhor corrigir... Desativa a máscara... Não vai precisar dela... Aí agora começa mais a... Parte mais legalzinha... Isso aqui eu recomendo... Organizar... Porque senão vai começar a ficar louco da cabeça... De tanto ícone na frente... Eu vou colocar a estrela só pra ver... Como é que está indo né... Progresso... Tá... Agora... Eu vou mexer um pouco na claridade da imagem... Tem que tomar cuidado pra eu não estourar... O centro ali da... Da carina... Esse aqui estoura com uma facilidade... Volto atrás... Porque eu quero remover logo... Esse borrão aqui... Porque... Tá só atrapalhando... Botão de fusão alta... Um radius grande... Maior do que esse aqui não é suficiente... Um pouco menor... 150 vai... Dá zoom e vai clicando com cuidado... Separando bem... Pra ele ir apagando sem deixar artefato... Apesar que... É... Vai ficar assim mesmo... Provavelmente vai ficar um pouco... Com pouca estrela aqui... Mas não tem problema não... Eu poderia fazer isso até nessas bordas aqui... Mas aqui eu vou corrigir de outro jeito... Provavelmente... Vou testar uma gambiarra... Ah... Vai ficar assim... Já corrija aqui no PixInsight mesmo... Olha a diferença... Pronto... Pode dar... Aplicar... Eu vou colocar de novo... Aquela máscara... Porque eu vou aproveitar... Pra dar um desfoque igual zero no fundo... Ctrl M... Inverter... Conv... Vou deixar em 70... 80... Vai... Deixa eu ver se 80 fica bom... Clicou... Ainda não... Melhor deixar esse aqui mais pro final... Bom... Tira... Na verdade eu vou colocar de novo... Porque... Se eu for... Expor esse fundo ai... Não vai ficar legal... Deixa aqui... Trabalhar com a máscara mesmo... Mas... Mais certeiro... Você, por quê? Não... Não... É... Não... Que se... É... Não p엔... Excelente... Se queira... Algum... O как... Deu... É... Deu... Tá Tá lá do jeito que eu quero Mas acho que é para os dados Tem pouco sinal Se eu ficar tentando quebrar a cabeça Para extrair mais sinal disso aqui Vai ficar muito feio Tiro a estrela de novo Eu vou dar um stretch maior nas estrelas Porque ela está muito pequenininha Em relação àquela foto que eu já dei muito stretch Aumenta um pouco o histograma delas Certinho Saturar elas Para ter a cor Elas estão sem cor Tiro a estrela de novo Justava a erração cromática da lente Tiro a estrela de novo 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 Já tirou um tiquinho Aqui eu vou subir um pouco Porque as estrelas estão muito vermelhas Pronto Abarração cromática resolvida Tira de novo Isso aqui tudo tirando e colocando Vou tacar um bring out da Itálise aí pra ver O problema é que ele clareia o fundo também Acho que eu vou ter que Pior que a máscara aqui não vai ficar legal não Aquela máscara Ele vai ficar com uma difusão muito forte Vou ter que criar outra Vou diminuir aqui né Deixar em 260 pra ver Aqui eu acho que vai ficar muito bruto Ah ficou não Dá pra aproveitar Na verdade ficou assim Deixar Deixar 160 Descento E aí 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 Pronto Agora eu vou cancelar essa máscara aqui No Mask Ele continua com a máscara Cancela a máscara Porque eu não quero Vou abrir de novo Game Deleta essa original E vou expor um pouco essa região aqui Porque ela é naturalmente mais clara E ela está escura por causa da vinheta do celular Mais ou menos desse jeito Acho que está decente Aumento o histograma dela Deixar esse monte de coisa aqui da frente Para ficar menos confuso Perfeito Cancela tudo agora Vou fazer uma Range Mask Para saturar O que realmente importa Na Via Lacte Habilita o Fizziness Smooth Desliga esse daqui Deixar uma área um pouco maior Deixar isso aqui Fecha Range Selection Aplica a máscara na foto Verifica se está certo Está muito certo não Vou colocar uma máscara maior Sim Acho que está mais certo Eu não estou querendo pegar Essa região de baixo Que é mais branca Protegiu bem Agora é só vir na Saturação Na Curves Vai lá e satura um tiquinho Tchau Vou organizar de novo isso aqui. Vou puxar a saturação só dela, porque se eu selecionar o vermelho pra puxar, tem vermelho no fundo por causa do ruído, tem vermelho na foto inteira, então melhor já puxar onde que tem a saturação específica, daí não tem muito problema. Tem até a emissão aqui, mas eu não vou puxar isso tudo não. Oh, não mascarou? Veio que não ativei a máscara. Forte demais. Deixa assim no máximo. Tá quente a foto. Acho que aqui é a cor natural dela, só que ficou muito saturada. Vou fazer um teste. Convolução. Moda antiga. Só que a da acumulação vai estragar a Running Chicken. Acho melhor usar o Bring Out, detalhes. É, não tem deconvolução pra puxar aqui. Aqui tem que usar esse aqui. Obrigado. A continuação. A continuação. Um. 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 Vamos lá. Vamos saturar um pouco já que ele esbranquiçou. Estou decente. Usar blitz aqui. No mask. Vou mexer um pouco nas curvas em geral agora. Vou fazer o seguinte. Ficou forte. Os dados estão muito esquisitos. Vou ter que proteger essa região aí. Excluir a máscara aqui do lado. A runnit aqui não vai precisar dela. E gerar uma só para a Karina. Para não estourar. Salvar essa instância. Porque ficou boa. Certinho. Inverte ela. Porque eu tento proteger. E tchau. Bendito aglomerado. Faltou o maldito. Bodega. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. Eu acho que o Pixel Insight bugou Não, bugou não De vez em quando ele buga a máscara Aí tem que fechar, abrir de novo Um saco Mas não bugou não Tá muito zoado o estado 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 Tem muito o que fazer com esses dados Reduzir a estrela Start reduction Soft Apply Fica melhor com proteção estrela pequena Acho que é melhor Ele manteve o mesmo tamanho Ele só reduziu as grandes Ficou melhor não As grandes até que é bom deixar Elas dando um destaque maior Eu vou passar o blur Sem sharp de nada Deixa só um pouquinho não estelar Pra ver se ele melhora aqui Só que com halo Versão 4 Tira não estelar Coloca halo Pra ver se ele dá uma destacada Nas estrelas que são naturalmente Mais brilhantes Não é isso né Parece que nem fez efeito Ficou fraco Colocar no máximo Ficou fraco Agora funcionou melhor Não exatamente do jeito que eu queria Mas funcionou O ideal seria passar umas duas, três vezes isso aqui Mas não vou fazer isso não Assim Fecha, fecha Nem sei mais o que eu faço nessa foto aqui Se mexer mais estraga Pissar uma convolução nela Sei lá, tá muito ruim os dados, muito ruim Tentar mexer na cor mais um pouco pra ver Se fica melhor Deixa eu deixar no automático Vai cagar tudo Até que não cagou tanto não Só ficou com muito contraste Fazer manualmente Tirar um pouco do vermelho Vermelho e verde Tá bom assim Tá bom assim Acho que eu vou levar ela para o photoshop já Fazer alteração final Eu poderia tentar puxar mais cor nas estrelas Só que não está com muita cor As estrelas não estão Com qualidade Então eu prefiro deixá-la assim mesmo As estrelas Deixar as estrelas assim mesmo E só Deixa Mais preto e branco mesmo Já que não dá para puxar muito Passar o noise final aqui Só para dar uma mascarada ainda maior no red noise No red noise não Do walk noise do fundo Pronto Overduction já fiz Agora eu vou salvar como Vou na área de trabalho Tiff Dezesseis beats Dezesseis beats né